Quem de vocês aí tem um amigo corno, dá um grito aí Quem de vocês tem um amigo fiado, dá um grito E quem de vocês tem aquele amigo, aquela amiga fofoqueira que adora vovó, arrasta aonde E nós soltamos que nós sejam grandestas e eu não E nós soltamos que nós sejam grandestas e eu não